Nós vamos agora de informações do setor policial, nós vamos com o Alfredo Neto, às 6 horas e 37 minutos, porque o Alfredo Neto chega com informações pra gente agora, infelizmente, de um acidente com morte. Alfredo Neto, conta pra gente este caso, infelizmente, um trabalhador, uma pessoa, morreu aqui em Três Lagoas ontem, enquanto trabalhava em uma obra. Alfredo, bom dia pra você. Olá, bom dia, Ana, bom dia, Albert, bom dia, Antônio Luiz e a todos que nos acompanham pelo RCN Notícias. Infelizmente, Ana, um trabalhador, um homem de 36 anos, que estava em Três Lagoas, prestando serviço para a empresa que está realizando o asfaltamento da MS 320, estava ontem ali na usina produtora de massa asfáltica, perto do Bar do Careca, às margens da MS 320, quando ele e mais dois colegas precisaram fazer uma manutenção em um equipamento dessa usina geradora. Os dois colegas ficaram do lado de fora, fazendo a manutenção num compressor de ar, e a vítima, identificada como José Almir Pereira de França, que tem 36 anos, estava no interior da máquina, numa unidade chamada como misturadora. Lá, ele estava fazendo a manutenção dos garfos hidráulicos, que faz a misturação dessa massa asfáltica, antes de ser carregada nos caminhões caçamba. Durante essa manutenção, os dois colegas que estavam do lado de fora, fazendo a manutenção no compressor, perceberam que o compressor estava sem ar. E um dos técnicos pediu para o auxiliar ir até a cabine de comando e acionar o botão que acionava o motor gerador de ar. O funcionário, por falta de descuido ou de conhecimento, acabou se confundindo com as botoneiras e acabou ligando o botão que acionava o misturador. A vítima, o José Almir, não conseguiu escapar ali de dentro da misturadora, não percebeu e acabou sendo esmagado e triturado. Foi um acidente trágico, foi necessário a presença do corpo de bombeiros para poder retirar o corpo do trabalhador de dentro dessa máquina, que existe ali dois eixos horizontais, aonde eles trabalham em sentidos anti-horários para poder misturar essa massa como se fosse uma batedeira de bolo. Infelizmente, um local apertado, aonde a vítima não conseguiu se salvar, não conseguiu escapar, a máquina é bastante rápida e, infelizmente, não se houve ali um levantamento de protocolo para que fosse feito esse serviço em uma área tão perigosa. Os trabalhadores ficaram no local até a chegada da Polícia Civil e da Polícia Científica prestar depoimento, relataram que o acidente teria ocorrido por conta da confusão do funcionário, que, ao invés de apertar o botão que acionava o motor do gerador de ar, acabou ligando o maquinário por completo que acionou a misturadora, aonde estava o José Almir Pereira de França. José Almir Pereira de França é natural do estado do Sergipe, estava aqui em Trasagoas a serviço, prestando serviço para essa empresa que ganhou a licitação para fazer a cobertura asfáltica da AMS 320 até o Veracruz e ali, do lado do Bar do Pombo, do Careca Perdão, aonde está instalado o ponto de usinagem dessas massas asfálticas. Esse trabalhador acabou perdendo a vida durante essa manutenção, Ana. Morte trágica, que acidente trágico, né? A pessoa trabalhando, veio de longe para poder ganhar seu pão, né? Enfim, para poder levar o sustento para a família, para garantir o sustento para a família. E, de repente, uma fatalidade desta acaba morrendo de uma forma tão cruel, tão triste, tão brutal, a gente lamenta muito nossos sentimentos a todos os familiares, para os colegas também de profissão, porque, infelizmente, ninguém queria que isso acontecesse, realmente foi uma fatalidade, um incidente, achou que estava acionando o botão, quando, na verdade, foi outro botão. É complicada a situação, né, Alfredo? É complicado, Ana. O trauma psicológico vai ficar agora para esse colaborador, que acabou ali acionando esse botão. O porquê? Porque, geralmente, aparelhos, assim aonde é necessário estar um trabalhador, aonde tem algum risco, é, geralmente, colocado um desligamento de chave geral. E, sempre que vai fazer o ligamento de algum circuito para fazer a testagem de outra área, é sempre necessário que, naquela região onde um funcionário está e tem um grande risco de acidente, é necessário que ele se retire para que a máquina seja acionada, por mais que sejam setores diferenciados ou circuitos separados, isolados. Mesmo assim, é necessário ter esse cuidado, geralmente, as empresas têm essas regras. Infelizmente, esse funcionário, sem a intenção, sem a noção do que iria causar, acabou sendo convidado para fazer o ligamento desse botão que iria alimentar de energia o compressor de ar. Ele acabou se confundindo com os botões, apertou o botão errado, botão errado esse, que, infelizmente, ligou o aparelho que acabou tirando a vida do colega de serviço de manutenção. Eles ali, que eram uma equipe de manutenção, trabalhavam juntos diariamente. Infelizmente, depois desse acidente, ter que ver o que resultou com o colega de serviço. Tem que esperar o serviço do corpo de bombeiros, de remoção desse corpo, acompanhar tudo, prestar depoimento. Um processo bastante pesado e que acabou ali aumentando o sofrimento desses colaboradores que assistiram aquela cena bastante pesada, uma cena bastante complicada de se ver. Eu, Ana, que acompanho bastante ocorrências policiais, vejo em loco bastante tragédia, mesmo tendo esse sangue que nos acostuma um pouco com as situações mais pesadas do dia a dia, é uma imagem que impacta. E, é claro, esses trabalhadores, além de perder o colega de serviço de uma forma trágica, acabaram levando consigo aí uma imagem horripilante e vão precisar de apoio da família e também da empresa, apoio psicológico, porque não foi um final de expediente fácil para nenhum dos dois, Ana. Alfredo, exatamente, fácil para ninguém, né? A gente lamenta muito a morte deste trabalhador, nosso sentimento de solidariedade para todos os familiares e amigos e para esses trabalhadores também que enfrentaram toda essa situação, que estavam aí com esse trabalhador que morreu, como você muito bem relatou, não é fácil para ninguém, né? É uma fatalidade que aconteceu e a gente só pede para que Deus possa confortar o coração de todos nesse momento tão triste, tão delicado. E é por isso que a gente sempre fala, e aqui eu puxo um gancho para a importância de se ter técnicos de segurança do trabalho nessas obras, empreendimentos. Às vezes as pessoas não dão muita importância para esses profissionais, né? Mas olha aí a importância de se ter técnico, de se cumprir tudo certinho, né? De se trabalhar dentro das normas. Não estou falando nesse caso, só estou aproveitando a situação, porque a gente já vê outros casos assim, e vê muitas situações parecidas em obras, que às vezes as pessoas não cumprem, não respeitam as normas técnicas e acabam acontecendo acidentes. Fica aí, inclusive, esse alerta, né? Para essas indústrias, para essas empresas, locais que têm grandes trabalhadores, essas grandes máquinas, para que se tenha profissionais ali orientando, instruindo os trabalhadores, justamente para se evitar acidentes assim, né, Alfredo? É, Ana, é necessário uma revisão dos protocolos a cada mês, a cada ano, para que seja atualizado o sistema de prevenção de acidentes. Já que, às vezes, por um descuido, por um acidente, por uma falta de atenção, pode ser fatal. Como nesse caso, aonde o que aconteceu, trabalhadores de manutenção em áreas distintas, realizando serviços em um maquinário complexo, aonde é alimentado por vários sistemas energéticos em pontos diferentes. É um segmento aonde recebe areia, brita e também o piche, faz a misturação e depois ferve esse produto e joga em cima dos caminhões caçambas para ser jogados nas ruas e avenidas e estradas para fazer o asfalto. São, geralmente, produtos e equipamentos pesados e perigosos aonde acontecem os acidentes. E, às vezes, um segundo, um segundo, um cuidado, ah, vou passar rápido por aqui, não tem perigo nenhum. Ah, essa regra de desarmar o equipamento e depois o funcionário ter que sair para ligar o equipamento para testar o outro setor. é perda de tempo, às vezes, não. Alguns minutos de perda de tempo, algum esforço físico de sair e voltar, retornar para o equipamento pode evitar uma tragédia, pode prevenir aí uma fatalidade. de tempo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.